Olá Amora, filha da BB, não repare que eu tô suando que nem cuscuz, né, tá calor, minha maquiagem tá indo toda embora nessa brincadeira, tá, mas não é disso que eu vim falar com vocês, eu vim falar do que aconteceu comigo no sábado, então eu tô aproveitando a maquiagem que eu fiz pro Réveillon, vim falar com vocês. Bom, sábado eu usei o ENE Absoluto Extra Forte, eu ia fazer uma resenha pra vocês desse ENE, mas como eu já tenho uma resenha do Absoluto Extra Forte no canal, eu não quis fazer outra resenha dessa aplicação. Então, eu apliquei o ENE, tá, todo no cabelo, eu fiz a aplicação do cabelo todo e não senti ardência nenhuma quando eu estava aplicando, é, não senti nada, né, e tava a aplicação, nem quando eu terminei de aplicar eu não tava sentindo nada. Meu cabelo estava sujo há três dias que eu tinha lavado o cabelo, tá, e tudo bem, deixei uma hora, só que eu passei acho que vinte minutos com ele a mais no cabelo, eu fiquei uma hora e vinte com ele no cabelo, como eu tava arrumando o quarto, eu passei um pouco, uns vinte minutos. Retirei o ENE, quando eu comecei a retirar o ENE, eu já senti uma ardência bem leve mesmo, é, aqui assim, tá, no, como eu tinha coçado a cabeça de noite, ainda mais nessa parte, então eu não me preocupei muito. E retirei todo o ENE com água, como eu faço sempre, e eu vim em seguida, peguei o shampoo, o shampoo anti-caspa da seda, aquele óleo control, aquele que eu uso, tá, e lavei o cabelo com ele. A partir do momento que eu lavei o cabelo com ele, eu espumei bem a cabeça, lavei bem mesmo, porque eu fiquei com medo de ficar casquinha de ENE e tudo, então eu lavei bem o couro cabeludo com ele, enxaguei, e botei a hidratação. Quando eu terminei de botei a hidratação, que saí do lavatório, que entrei em casa, eu consentei a cabeça a queimar, 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 eu nem esperei dar os três minutos, os dez minutos da hidratação, fui imediatamente pro banheiro lavar a cabeça. Lavei, retirei toda a hidratação e condicionei. Saí do banheiro e vim direto pra debaixo do ventilador pra refrescar a cabeça. E aí foi que começou o meu tormento. Eu fiquei de 12 horas até 8 da noite sofrendo com a cabeça ardeira. Foi pior do que a que eu tive com o alisador negro. Porque a que eu tive com o alisador negro, depois de uma hora de relógio, a cabeça passou. Mas, em compensação, ficou dolorida e feriu algumas partes. Dessa vez, não. Só aliviava a ardência quando eu molhava o cabelo. Então, em 5 em 5 minutos eu tava lavando o cabelo. Eu passei o dia todo, a tarde toda, lavando o cabelo. E quando eu entrava debaixo da água, que lavava o cabelo. Meu marido até pegou o sabonete, lavou a minha cabeça com sabonete, pra ver se aliviava a dor. Mas, quando eu saia debaixo d'água, a dor piorava mais ainda. E eu tentava suportar aquele ardor pra ver se parava. Eu parava de arder e tudo. E quanto mais eu ficava sem molhar a cabeça, mais ardia ainda. E o que aconteceu? A cabeça foi parando de arder por partes. Primeiro começou a parar de arder na parte aqui de trás, que aliviou. E, por último, foi essa parte toda aqui da frente. Essa parte toda aqui da frente é aonde é que eu tô com os cascãozinhos. Mas, não vai dar pra mostrar mais esse cascão. Eu queria até tirar foto. Eu tentei tirar foto aqui, junto com o meu maridex, pra mostrar a vocês como ficou a minha cabeça. Mas, é aquele cascãozinho amarelo. Então, não saia na câmera. E hoje, foi que eu vim hidratar o cabelo. Vim conseguir lavar, hidratar o cabelo. Mas, mesmo assim, eu ainda sinto essa parte aqui dolorida. Tô pintando o cabelo com maior calma. Por conta disso, do que aconteceu, tá? Eu quero deixar uma coisa bem cara pra vocês. Não foi alergia ao ENEM absoluto, tá? Por quê? Porque eu uso ele sempre, o forte. E o extra forte, eu já usei várias vezes. E eu nunca tive essa reação. Algumas meninas tiveram a mesma reação que eu tive. E eu cheguei a uma conclusão que... A minha reação alérgica foi justamente por causa do shampoo anti-caspa. Por quê? Porque o shampoo anti-caspa, principalmente esse da seda, ele limpa bastante o couro cabeludo. E eu não fiz como eu fiz da outra vez, que eu lavo meu cabelo com outro shampoo. Dessa vez eu lavei meu cabelo com shampoo anti-caspa. E esfreguei bem, bem mesmo a cabeça. O cabelo espumou, espumou bastante. Eu peguei, fui e enxaguei. Então, o shampoo anti-caspa, ele deu essa reação no meu couro cabeludo, juntamente com o ENEM. Por conta disso, eu vou ficar mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, uns 4 meses sem usar ENEM. Amanhã é 1º de janeiro e eu só vou voltar a usar ENEM agora em maio. Pois é, Minhas. Vou ficar 4 meses sem usar... As 4 meses, acho que 5 meses sem usar ENEM. Tá. E vamos ver o que a gente faz isso aí, eu vou ter que ficar. Porque o meu couro cabeludo foi muito lesionado nessa brincadeira. Feriu mesmo. Eu pensei que eu ia enlouquecer, eu chorava de dor, gritava. A gente lavou a cabeça com chá de camomila, botava gelo. E quando eu botei gelo, piorou mais ainda a situação. Começou a esquentar mais ainda. E realmente, o cabelo só aliviava depois que eu molhava. Depois que eu estava debaixo do chuveiro, é que a cabeça aliviava. Então, por conta disso, eu vou ficar sem usar ENEM durante 5 meses. Fazer o que, né? Eu vou ter que... Ah, e ficar nisso aí. Bom, quando eu tirei o ENEM absoluto, eu senti que o cabelo alisou bastante, abaixou bastante a raiz, tá? Mas, de tanto alivar a cabeça, o cabelo como tá cheio de ondinha. Não sei se vai dar pra ver, tá aqui, ó. O cabelo tá cheio de ondinha. Deixa eu ver. Aqui tinha uns casconzinhos, mas como eu hidratei hoje, soltaram todos, tá? Então, hoje eu fiz a tatuação com a minha tatuação da Canechon, tá? O Intenso Kere. A Intenso Kere de capitalização. E fiz uma touca de meia nele. E agora eu tirei a touca e ele tá assim, desse jeitinho. Tá? Eu vou ter que voltar pra prancha. No dia 14 de janeiro. Eu vou dar uma progressiva nele novamente, porque agora eu vou ter que ficar a base de progressiva. E de prancha, né? Isso é uma sacanagem, porque depois daquela minha luta toda. Gente, eu tô suando os cabelos tudo grudados. Depois daquela minha luta toda de deixar esse cabelo lisinho, acontece isso. Acho que jogaram praga em mim, né? Então, tá aí para as minhas fãs que não gostaram que eu falei que eu tive alergia com o alisador negro. A praga que vocês jogaram, pegou. E eu tive alergia com o meu queridinho, que é o Absoluto, tá? E deixando bem claro a vocês que não foi só o Enê que me deu essa alergia. Foi por causa do shampoo anti-resíduo, tá? Algumas meninas tiveram quebra-queda com o Enê absoluto, mas cada cabelo reage diferente. E vamos seguir em frente. 2014, vem aí. E eu tô aqui linda e forte. Não sei como é que é ficar meus cabelos sem a química, tá? Aguarde cenas nos próximos capítulos, porque eu vou fazer vários vídeos com vocês, mostrando como é que eu tô tratando o meu cabelo. Eu vou começar a fazer várias... Eu vou tratar o meu cabelo com produtos naturais, tá? Então a maioria das minhas resenhas agora vai ser com produtos naturais pra tá tratando o cabelo. Babosa, abacate. Eu vou fazer várias datações caseiras pra vocês, tá? E que 2004 vem aí com muita felicidade, amor, paz no coração, né? E ele vem com novidades, se Deus quiser, pra vocês no canal, tá? Que vocês desfrutem o ano novo que vem por aí. E amanhã outro dia, sempre com um sorriso no rosto, nada de tristeza. E eu vou aproveitar e vou agradecer a todas as minhas que me seguem, né? E vai ter sorteio, gente. Eu tô bolando um sorteio aí pra comemorar esses 2 mil inscritos do canal. Então eu vou começar a elaborar o que eu vou fazer de sorteio. Tô querendo fazer um sorteio de maquiagem e creme de cabelo, tá bom? Então eu vou começar a elaborar isso aí pra vocês, né? Que vai ser a novidade, sorteio da Lili. Meu sorteio não vou fazer com parceria com ninguém. Vou fazer meu sorteio sozinha, tá meninas? Porque eu quero comprar um kit e uma palestina e maquiagem pra assantar pra vocês, né? E agradecer o apoio e o carinho em todas vocês, tá? Não fiquem preocupadas, eu tô bem. Depois do sufoco de sábado, eu ri sozinha, né? Depois que passou e tudo, eu ri sozinha. Lembrando de como eu fiquei no sofá com o ventilador na cabeça e saí toda hora indo correndo, molhar a cabeça. A toalha molhada na cabeça parece uma doida dentro de casa, mas faz parte da vida. Então é isso aí. Um beijo a todos no coração. Que Deus abençoe a todas, tá? Que mande vitórias nesse ano que vai entrando. E obrigada, Senhor, por tudo que você vai fazer na minha vida. E cuida bem das minhas amiguinhas, tá? Então, um beijo, um cheiro, fiquem com Deus e um feliz ano novo.